Fala galera, agora estamos com a nossa loja oficial aqui do canal Canecas, moletons, mousepads, figurinhas e também camisetas Você encontra aqui na nossa loja Ao efetuar a compra você estará ajudando também o canal a crescer, beleza? Vou deixar o link na descrição, tamo junto, roda a vinheta! Tô gravando, tô gravando, bora começar! Galera, mais uma salmonada ao vivaço aqui da livezera na salmonada da conta tatá 47, pega mil místicos, 4 de vento, 4 de fogo, 3 de água, 1, 2, 3, 3 LD, 6 LD, 2 lendários Caraca, moleque, 792 pedras, eu peguei as pedras aqui e peguei tudo, né? Tá cracudo demais Vamos começar aqui no 69, 69, quem quiser entrar no 69, 69 Antes de começar o vídeo, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ajudar o canal também E assiste o vídeo todo, véi, assiste o vídeo todo pra ajudar o canal que nós tô precisando Vamos lá, bora que vou, nossa, todo mundo ficou calado, você é louco? É expectativa! Vou ficar mais rápido no dedo aqui Agilidade no dedo, meu Deus do céu, bag Se brilhar uma vez aqui tá bom, pelo menos Se brilhar já é fácil, já Se brilhar já tá mais Será que vem... Oh, brilhou, brilhou, escogu, head tag escogu Olha o escogu, vinho! Draco Malfoy, Draco Malfoy Spoiler! Draco Malfoy Draco Malfoy Draco Malfoy Tá bom, já brilhou, já deu o urf aqui já, véi Cadê o urf, 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 urf? Meu Deus do céu, serpente Uau! Meu Deus do céu, a head tag... Uau! Head tag vem escogu Red tag vem escogu, pai É bicha, né? Ela quer, ela quer, véi Ela quer escogu, véi Não quer Night 5, não Quer escogu Ela quer escogu Tô me tremendo todo Tô me tremendo todo aqui, pai LD vai brilhar Ô, louco, véi Se LD brilhar, não vai ter runa Fudeu, né? Fudeu, vai Minha, nossa Eu vou meter a porrada nele Será que brilha mais uma vez, véi? Se brilhar mais uma vez, o urf, né? Ó o outro, o LD vai brilhar, nossa Nossa, se ele brilhar, vai dar Ah, vai dar bom, vai Vai dar ruim Olha o coração Vai dar ruim Olha o coração Meu Deus do céu, que canal ruim, véi Esse 69, 69 tá zicado, hein? Pera aí, deixa eu colocar aqui Já foi bom Deixa eu colocar aqui, ó Quando eu sumo, não sei sabe Ó, ia ser, olha só, brilhando Nossa, tu vem dois, dois, três Do coraçãozinho Aí, meu Deus do céu Vem que vem, vem que vem Tô sentindo, hein? Coraçãozinho sumo ali Meu Deus do céu Sentiu a sorte Ó, brilhou Brilhou, brilhou, brilhou Brilhou, brilhou Deixa eu ver aqui Night 4 Nossa Sucubo, sucubo, sucubo water Deixa eu, vamos lá, vamos lá Ah, tá bom Tá bom Ó, brilhou de novo Nossa, eu até cliquei Que eu não confiei no brilho, não Eu não confiei no brilho Não, foi rápido demais Oi? É a raposa de nove caudas Beleza, tá nice Não, tá bom Os pegaminhos mistos Deu bom, véi Deu bom Tá ótimo É, pô, jogando uns food pra ela aí Economizar uns devil moon aí Show de bola Já tem todos Já tem todos Beleza Vamos pegar mil É agora, hein? Não, vou sumonar o pegaminho de vento Por último Porque é o escogu que ela quer, né? Meu, fake night Fake night 4 Fake night 4 Beleza Uh, brilhou Brilhou, brilhou de novo Pegaminho de água E veio o que pra nós? Ô, louco É, food, food, food pra rua Food pra rua Tá precisando Eu acho que já tá fofo O abraço Não, ainda não O vídeo tá dando uma atrasada Uma atrasada pra mim O vídeo Oxi, rapaz Não, o vídeo pra todo mundo tá atrasado É, nossa Outro, véi Fake night 4 Estrela Meu Deus do céu Ô, brilhou de novo Brilhou de novo Vamos ver qual food que vai vir Ahn É Ah, veio o food de Food do, 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 do Do, do Do, 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 do Food do, do, do Food do, 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 do Food do, 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 do Food do, 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 do Snipesada Isso mesmo Não vai vir Snipesada Não vai vir escogu, tô vendo Não vai vir não Eu sei que não vai vir Calma, velho Calma, nossa Todo mundo gorgando escogu Caralho, todo mundo Nungorando escogu, velho Que Nozazinho Vamos lá Vamos abrir uns pegamentos Esconhecidos aqui Os pegamentos Esconhecidos pra tirar a zica É agora, hein As pedras É cracuda agora, hein Clã Vamos lá Vem head tag Vem escogu Vamos que vamos Eu confio Eu também confio Eu também confio Vem escogu Vai vir escogu Tá, otiseira Meu Deus do céu O grifo Nossa, Beg Vem escogu, velho Vem escogu, clã Vem escogu Vem escogu Meu Deus do céu Vem escogu Veio de vento Meu Deus do céu Vai, tá bom Vem net 5 Vem net 5 Vem net 5 Vem net 5 Meu Deus do céu, Beg Uh, meu Deus do céu Será que não vai brilhar? Você não pode vir o que anos? Não Você não pode vir o que anos? Pelo menos um brilho, velho Vem o que anos Vem o que anos Ah, não Eu já tenho Não Não Ah Brilhou Brilhou pedra Ai, meu Deus Aê Puta merda Vem escogu Aleluia Deio Caraca Begou Eu te dou que vier aqui é lucro agora hein mas dá para brilhar de novo será que brilha será que brilha ou não sim ou não meu Deus não não tá bom tá bom não deu bom não brilhou mais não brilhou agora agora vou tirar a zica de novo aqui com um coraçãozinho paz e amor agora vem o que anos ai meu coração tá bom sacanagem ld por último vocês querem ld por último então você quer sumonar o tatá que decide ld por último ld ou ls o lendário pegar minha lendária por último beleza ela quer o ld por último será que vem na t5 será que vem o discogu meu Deus se ver se vier o discogu velho nossa meu Deus mãos para cima será que vem o que que eu não é vem um dine tá bom que rumo dos tambores andar de fogo vamos ver aqui o próximo food qual que vai ser vamos ver vamos ver vamos ver meu Deus do céu o discogu meu amigo do céu o discogu tirou a zica agora só vai vir essa porcaria meu agora tem que ter vindo o o que agora vai ver os cogudar não que o que antes não que anos não pode vir o triton o poseidon eu vou sumonar aqui dois coraçãozinhos dois móveis o móveis que eu queria duas vezes dobrado tá bom tá deu bom demais agora o que vocês não queiram o que eu acho red tag vem escogu dark red tag vem escogu dark dark vamos lá no ld e vamos que vamos opa vamos ver o que que vem não vem não se não vim eu só quero a merro grifo de luz eu não quero nem brigo grifo de luz é bom grifo de luz é tá worth grifo de luz amazona dark ô velho eu vi um vídeo do essa amazona dark aqui dando 50k no molongue ela pica grossa viu ela é chamada meu Deus do céu então você já viu a pica da da opa juntão você já tem juntão tatá oi já juntão e eixir pô eu tô querendo esse juntão e eu não tenho velho meu Deus do céu tá bom pô eu quero eixir tem tem miro tem miro não ó se vim miro que é bom em clã se vim miro que é bom em ah tá pensei que eu pego o miro falando da base é porra se vim miro aqui brilhou brilhou o ld meu Deus nossa você não vai tirar na tifada ai ralph rios velho ai meu Deus ralph rios cavaleiro da morte porra porque não podia ser o dark todos os dias né é del da nossa senhora galera mas deu bom ia pegou 2 escogu era o monstro que ela queria galera muito obrigado por isso o obrigado galera quehao me apoiando no canal do youtube é já deixa aquele lá quem não deu se inscreve no canal ativa o sininho compartilhe com os amigos beleza Tamo junto, é nóis, fiquem com Deus e Falou!